Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominal de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de cínico 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre condomínio antissocial. Recentemente teve uma decisão na justiça que houve uma proibição de um condomínio antissocial de transitar nas áreas comuns do condomínio e a gente vai falar um pouco sobre isso. Priscila, você quer começar? Tem opção? Bom, é interessante colocar pra vocês porque a figura do condomínio antissocial é muito explorada nos programas, nas aulas, nas lives, como se fosse muito fácil caracterizar o condomínio antissocial e lidar com isso. Eu acho que só quem realmente já lidou com o condomínio antissocial sabe o quão difícil é agir nesses casos. Recentemente, se eu não me engano, no final de novembro, a gente teve uma decisão liminar aqui na justiça de São Paulo que permitiu que o morador fosse proibido de permanecer nas áreas sociais. Ele poderia transitar pra sair do apartamento pra rua e da rua pro apartamento, né? Isso é um caso extremo. Isso é uma exceção e precisa ser tratado como exceção. E precisa ter, o síndico precisa ter acompanhamento jurídico pra saber como agir nesses casos. Então, eu acho que a gente deve falar a respeito disso, né? Nesse caso especificamente, a decisão foi concedida por um histórico de agressão do morador contra outros moradores e contra funcionários. Por inadimplência, ele já devia condomínio há bastante tempo. E também foi agressão, inadimplência, por mau comportamento mesmo, nas áreas comuns, né? Com funcionários e com vizinhos. E hoje, se ele for visto na piscina ou na academia, ou o síndico, ou o porteiro, ou o zelador podem pedir pra ele se retirar. Se ele não se retirar, chama a polícia e ele tá descumprindo uma ordem judicial. É uma medida extrema que não é fácil de se... Conseguir, né? Conseguir, né? A gente lida com isso direto, né? Com condôminos que a gente tenta caracterizar como antissocial, mas é muito difícil, né? Eu acho que é importante a gente colocar também a questão do... Como caracterizar esse condomínio como antissocial, né? Quem de vocês quer falar um pouco sobre isso? Como isso pode ser caracterizado? Normalmente são condutas de forma reiterada, né? De falta de comportamento. Aí você pergunta, que tipo de comportamento? Normalmente, as convenções e os próprios regulamentos internos dos prédios trazem os direitos e as obrigações de cada um dos condôminos que resolveram morar naquele complexo condominial. Quando a gente fala de condutas que afrontem tanto a legislação quanto a convenção, tanto o regulamento interno, mas não é uma, duas vezes. Quando a gente fala de forma reiterada, são várias vezes. Um exemplo clássico, né? Moradores que... Moradores, eu digo moradores porque às vezes não são apenas um membro de uma unidade privativa, né? De um apartamento. Normalmente a família acaba também tendo um comportamento repetitivo e trazendo transtornos para outros vizinhos. Imagine só moradores que xingam os vizinhos de forma reiterada. E tem testemunhas, obviamente, tudo tem que ter prova, né? Não basta só achar, ah, ele me xingou. Alguém viu? Tem testemunhas? Porque também tem essa, né? Morador é sempre agressivo comigo. Síndico, resolve aí. É, resolve aí. Quem mais viu? Quem mais presenciou? Tinha alguma câmera perto que viu qualquer tipo de, por exemplo, pegar no braço, né? Que acontece? Chacoalhar o outro, enfim. Tem que ter prova. Então, assim, morador xinga o outro de forma reiterada. Tem várias provas. Vários, por exemplo, faxineiros estão passando e estão verificando. Consegue fazer por escrito, tomar nota por escrito de que ele presenciou, anotar o RG, o nome. E aí, o condomínio vai se munindo de outras provas a respeito daquela determinada pessoa. Ali, quanto mais provas, mais pessoas reclamando daquela mesma, daquele mesmo vizinho, é uma forma de se demonstrar que, de forma reiterada, ele está agindo em desencontro com aquilo que se espera para o bem comum. Eu falei o exemplo de xingar, de ofender, pegar no braço, ser agressivo. Teve um condomínio, que eu fui síndica, que lá tinha um problema de um morador, que ele não, que ele tinha, a gente sabia que ele tinha problemas mentais, mas que efetivamente ele não havia sido interditado. E frequentava as áreas comuns. E ele começou a fazer o quê? Começar a xingar mulheres, ofender mulheres. E assim, até que haja qualquer tipo de prova para o síndico começar a agir, as pessoas têm que relatar, têm que escrever, têm que formalizar. Não basta ser também algo verbal. Ah, vir e falar, o cara está reclamando. Quem é a pessoa? Quando foi? Como foi? E aí, o que acontece? Nesse caso, o que a gente falava? Olha, a senhora tem que lavrar um boletim de ocorrência. E aí, com este boletim de ocorrência, você informa a administração interna. Porque aí, o síndico munido de outros boletins de ocorrência, de outras provas e formas, ele consegue efetivamente ingressar com uma ação judicial para comprovar documentalmente, por testemunhas, que aquela pessoa age de forma antissocial. Ou seja, aquilo que não é aceito pela sociedade e principalmente naquele condomínio. Inclusive, é interessante colocar que nesse caso que a liminar foi concedida, o condomínio antissocial, ele já chegou a ser preso duas vezes, entendeu? Então, tem histórico. Tem histórico. E para você conseguir uma cautelar, como é que a gente pode falar? Fumaça do bom direito. Tem que mostrar. Você tem que ter o perigo eminente e a fumaça do bom direito, né? Ainda bem que você já me deu para falar em português, né? Ou em juridiquês. Mas você precisa demonstrar que aquilo realmente é perigoso, né? Então, as agressões e a intolerância com os vizinhos já havia gerado dois boletins de ocorrência. E, de uma forma ou de outra, a questão da inadimplência, uma hora ou outra ele vai perder o apartamento. Porque, pelo que eu li, ele faz isso de propósito, né? Ah, vocês não... Vocês acham que eu faço tudo errado, então realmente agora eu não vou pagar o condomínio. É, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Exatamente, exatamente. Ele, com certeza, não está sendo bem assessorado juridicamente. É complicado. É, uma coisa também importante que tem acontecido muito nos condomínios, principalmente condomínios maiores, é a questão do tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes dentro do prédio. E isso, por si só, já é um dício de salubridade muito pesado para toda a coletividade. Porque, veja, tem um caso que a gente conseguiu uma eliminar num condomínio justamente por conta disso. O que acontece? O morador, filho de morador, ele recebia traficantes dentro do prédio para a utilização de drogas dentro da área comum. E isso é óbvio, fica claro para os funcionários do condomínio, fica claro pelas câmeras de segurança, quando você percebe uma movimentação, vamos dizer assim, diferenciada. Quando isso começa a ultrapassar também o limite daquilo que seria tolerável, não é? Nada é tolerável, mas para a gente, se a gente não tem provas, você não tem como demonstrar. E aí, como é que você vai mandar uma advertência, uma multa para a unidade, sem que você tenha lastro daquilo que você está falando? É engraçado, a gente começa a agir como investigadores dentro do condomínio, né? A gente começa a se munir de provas para poder agir de uma forma diferenciada. E muitas vezes os moradores não têm essa paciência que a gente imagina, né? Que eles deveriam ter, porque não é fácil provar. Se nem para a justiça, imagine para nós. É que acham, assim, sempre acham que a gente está com má fé ou que está protegendo e tal. Ou é que é preguiçoso mesmo, né? Ou a gente só está tentando construir um caso, né? Construir um cenário para que aquilo seja efetivo. Não adianta você fazer por fazer. Por exemplo, você dá uma advertência. O que adianta você dar uma advertência para um cara que está traficando droga dentro do condomínio? Lógico que você tem que dar. Porque você tem que seguir o regulamento interno. Mas qual a efetividade disso? Só um detalhe. Você tem que dar advertência não pelo tráfico de drogas, mas por alguma outra coisa. A não ser que você tenha como comprovar que aquilo ali é realmente algum... E se você tem como comprovar, você tem que chamar a polícia. É, porque é um crime, né? Então, nesse caso específico, a autoridade policial, ela foi acionada todas as vezes. Só que quando a polícia chega, o cara já ouve o barulho. Já ou vai se esconde na própria unidade privativa do morador ou vai de outro. Porque não é um caso, né? Acaba tendo uma rede, que eu falo, uma rede de pessoas ali com a mesma intenção. Às vezes você não consegue. Se nem a polícia consegue prender um cara, como é que você vai conseguir? Vai falar o quê para os funcionários? Tranquem todos os portões, ninguém entra e ninguém sai. Quando você efetivamente não pegou a materialidade. Porque sem materialidade, não tem crime. Já pediram para eu fazer isso. Trancar o portão para não deixar a pessoa sair. Aí chega lá, o cara já deixou, já jogou no jardim, já jogou a prova material. Ainda você passa o quê? Passa a ser o vilão. Nesse tipo de situação de drogas, eu já vivenciei isso, inclusive no condomínio que eu moro. E aquilo que a gente adotou foi muito simples. As câmeras são muito boas nesse sentido de tentar evitar essa situação. De que forma? Esse tipo de procedimento, de comportamento, normalmente esse pessoal utiliza, escolhe um lugar mais distante, mais ermo, para poder fazer o uso do entorpecente. Então, primeiro ponto é detectar qual é o lugar que recorrentemente eles usam. E garantir que ali você consiga instalar câmeras o mais rápido possível. Ato contínuo, a gente soltou um comunicado na época que vieram assinados por seis grupos. A empresa de segurança, a assessoria jurídica, o corpo diretivo, a administradora, teve mais dois. O próprio síndico. Não, o síndico fez parte também. Só da limpeza, né? Enfim, nós assinamos uma carta conjunta, divulgamos a todos os moradores, deixando bem claro que esta situação estava acontecendo e que caso viesse a ocorrer e o condomínio tivesse como intervir, todas as providências do âmbito policial seriam tomadas. Perfeito. De que feito? A coisa meio que sumiu, desapareceu, até que tipo uns quatro, cinco meses depois voltou a acontecer um caso. E ali a gente tinha deixado bem claro o seguinte, que caso viesse a ocorrer de novo, a gente chamaria a polícia e assim foi feito. E assim foi feito. Porque a pior coisa que você pode fazer numa hora dessa é alertar e depois não cumprir. E não fazer. Aí você perde credibilidade. Exatamente isso que eu falo para os corpos diretivos. Bom, resultado da brincadeira. O jovem, um jovem adolescente, menor de idade, foi chamado à polícia. A polícia constatou, ele estava com maconha no caso, uma trouxinha de maconha. Foi levado para... Para o DP. Para o DP. Na verdade, ele foi levado junto com o pai, porque a polícia, na hora ele entrou em contato com o pai, o pai já veio correndo, já, 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 já... Enfim, foram encaminhados para o DP, foi feito lá toda, todo, lavraram o boletim e tudo mais, enfim. O condomínio deixou bem claro o seguinte, nós não vamos tolerar esse tipo de comportamento. Mas um ponto que vocês levantaram é muito importante. Você tem que ter realmente a constatação, a prova de que aquilo ali é um entorpecente. Até para isso não virar cúmulo. E não é só isso, olha, é uma coisa importante. Eu vejo que muitos síndicos fazem advertências verbais e não fazem advertências por escrito. Um indício, e um dos maiores indícios, na bem da verdade, dentro dos prédios, começam com uma advertência. Porque, lembra, tudo cresce. Dentro do prédio nada começa assim, ah, já começou a ferver. Não, começa. A pessoa, quando ela já tem um comportamento que não é um comportamento adequado, até para se tornar um condomínio antissocial, porque, veja, aqui nós estamos falando de três situações para esse caso, desse condomínio, né? Até a questão de inadimplência. O cara não paga de propósito para poder mostrar que é uma afronta ao sistema. O cara é um caos perfeito. Exatamente. A gente começa com uma advertência. Porque quando o jurídico, ele vem e fala o seguinte, nós agora vamos ingressar com uma ação judicial em face daquela unidade privativa por mostrar a caracterização de um condomínio antissocial. Por favor, nos encaminhe todo o histórico da unidade privativa com aquelas pessoas residindo ali. A gente vai puxar desde a primeira advertência. Aí, quando você vai puxando a primeira advertência, normalmente, vem a advertência, vem a segunda, aí já vem uma multa, aí já vem um outro comportamento. Porque a pessoa, quando ela não se adapta ao sistema, ao condomínio, ela já tem um histórico, desculpa, um histórico sujo. Ela já vem com um monte de outras situações. Eu acho que a gente até pode colocar, não sei se a gente já falou em programas anteriores, mas houve um caso, não me lembro onde, que um morador tinha levado uma multa, vamos supor, uma multa de mil reais. Ele já foi lá e depositou 20 mil para... Tipo, ó, tá aqui, ó, vou fazer de novo, vou, entendeu? Então, assim, é... É uma afronta. Exatamente. É uma afronta. Isso que você falou, eu vi, isso foi divulgado em alguns grupos de condomínio, e eu, na época, comentei com alguns conhecidos, eu falei, olha, esse tipo de exposição, esse rapaz vai sentir o tamanho da encrenca que ele se meteu depois que acontecer a judicialização desse caso, né? Mas, exatamente, ele pode até achar, num primeiro momento, de que, ah, eu sou... Ele foi engraçadão, né? É, eu sou engraçadão, vou lá e deposito 20 mil, a multa, o condomínio já tinha aplicado a multa, ele foi lá e depositou 20 mil antecipadamente, e falou, olha... Cala a boca, né? É isso. Bom, não precisa dizer, né, que a hora que isso bater num juiz, e o juiz vê que o cara já foi arrogante nesse ponto, isso depõe contra ele. Mas, só deixa eu concluir um ponto que eu acho importante com relação ao antissocial. Nós já tivemos, apesar de ser realmente uma situação bastante rara, né, no judiciário, nós já tivemos caso no passado, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Sul, que um juiz determinou que o morador não poderia mais continuar residindo no prédio. E ele teve que sair dali. Então, é... Rio Grande do Sul, né? É, mas, de novo, isso pra gente, levando em conta aquilo que nós comentamos num programa passado aí sobre violência nos condomínios, isso pra mim serve pra corroborar, inclusive pra quem tá nos assistindo, sejam síndicos ou sejam condôminos, o cuidado que as pessoas têm que começar a ter com algumas ações, algumas atitudes, alguns comportamentos que tomam dentro do seu condomínio. Até eu preciso me explicar, porque eu falei Rio Grande do Sul. Eu ia pedir pra você falar, por quê? Porque o Rio Grande do Sul, ele é a frente do seu tempo em relação a decisões judiciais que corroboram com o que está acontecendo na sociedade. Por que que eu tô te falando isso? Aqui em São Paulo, a gente já se deparou há um tempo atrás com casos em que o morador de um prédio de alto luxo, apartamento de 5 milhões, 6 milhões, tomou uma multa por barulho, simplesmente decidiu que outros 10 amigos iam morar com ele no apartamento e fazia festa todos os dias e pagava multa e ninguém conseguia tirar ele de lá. Por quê? Porque o juiz da vara não entendia que poderia tirar o direito de propriedade por conta do que ele vinha fazendo. Então, isso tem um tempo, se eu não me engano, quase 10, 8, 9 anos mais ou menos, não vou saber precisar pra vocês, mas é um absurdo. O apartamento de baixo, eu conheço a pessoa que morava nesse apartamento de baixo, ela teve que sair, porque ela não aguentava mais, ela não dormia, ela tinha um filho pequeno, o cara realmente levava os amigos pra piscina, de terça à tarde, e virava aquela bagunça, entendeu? Não, não é porque era um condomínio de alto luxo que isso deveria ser feito em qualquer condomínio, você precisa seguir regras, as regras precisam ser seguidas e o direito coletivo deve se sobrepor ao direito individual, independente da propriedade. Então, é assim, tô falando grego, né, mas é uma discussão que os juízes precisam pensar e ela precisa ser amadurecida, porque eu não posso ser prejudicada só porque o Carlos tem um apartamento e quer fazer as coisas erradas. Tudo bem, beleza, ele pagou pelo apartamento, mas ele não pagou pra ser o dono do mundo. Exatamente, direito de propriedade ele não é absoluto, eu vejo advogados aí falando assim, ah, o direito de propriedade é absoluto, nananina não, e veja, quando tem uma decisão que tira o direito do morador, do condomínio, residir naquele imóvel, existem todos os outros verbos que estão à disposição dele, pode alugar, emprestar, pode fazer vender, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele só não vai efetivamente morar naquele lugar, porque ele não sai, ele extrapola o uso, né, ele extrapola aquilo. Eu acho muito válido, inclusive, essas decisões mais, que eu digo, mais modernas, né, justamente pra colocar um limite na questão de moradores que pensam que podem fazer tudo o que eles bem quiserem quando eles decidem viver em condomínio, com copropriedade, porque querendo ou não, a área comum é isso, é você, todo mundo ele é proprietário, cada um tem a sua fração ideal daquela área, eu não posso extrapolar isso. Ah, porque dentro do meu apartamento eu faço o que eu bem quiser. Não, você não vai fazer o que você bem quiser. É o exemplo, por exemplo, dos casos dos 3S, salubridade, segurança e sossego. Dentro da minha unidade eu posso fazer o que eu bem quiser. Desde que eu, proprietário, não extrapole para o meu vizinho. Eu posso fumar dentro da minha unidade privativa. Desde que eu posso fazer o que eu quiser dentro da segurança do meu unidade privativa. Desde que... Então assim, tem limites, não é absoluto. Quero fazer uma pergunta pra provocar as nossas duas advogadas na bancada. Numa situação dessas, que você comentou agora há pouco, Priscila, de que o rapaz resolveu morar com mais 10 amigos dentro do apartamento, fazia festas todas as noites, tal, tal, tal. Numa situação dessa, em que o condomínio, partindo do princípio que o condomínio já aplicou uma, duas, três multas, enfim. Você entende que... Vocês entendem que seria o caso do síndico chamar a polícia numa situação... Não, mas a polícia era chamada. A polícia era chamada, a ação foi proposta, o juiz não entendeu que poderia tirar esse direito de propriedade, é por isso que eu tô falando... A ideia dele, ele é um idealista. Ele é conservador, o juiz foi muito conservador nesse caso. Mas existem recursos que você pode... Não conseguiram. Naquela oportunidade, porque já faz tempo, né? E assim, condomínio não é tão bola da vez como é agora, né? É por isso que a gente precisa evoluir. Então, essa decisão que a gente comentou no começo, ela é muito importante pela evolução. Eu tenho minhas dúvidas se esse juiz que entendeu que não era o caso... Não mora no apartamento. Não, eu tenho minhas dúvidas se esse rapaz, esse condomínio vivesse em cima da cabeça dele, se ele teria o mesmo pensamento. Mas é porque ele não é empático. Assim, normalmente as pessoas muito radicais, conservadoras, elas não têm muita empatia. Não sei se vocês já perceberam, não é uma questão assim absoluta, mas normalmente a gente não vê empatia em radicalismos, né? É como eu quero e é como é e acabou. Esse caso, obviamente, já faz algum tempo e é óbvio também que tudo melhorou nas questões de condomínios, não nos comportamentos, que eu acho que piorou muito, mas com relação às demandas judiciais no que se refere às questões condominiais, ela melhorou tão consideravelmente que hoje você vê inúmeros advogados que se denominam advogados condominalistas. Quando, na verdade, era antes, era tudo assim, só advogado civilista, processo civil, pouquíssimo se ouvia falar sobre advogados condominalistas. E detalhe, quando falavam, as pessoas falavam assim, o que é isso mesmo? E você ouve ainda advogados civilistas e aqueles também que se dizem, se denominam especialistas em condomínios, que não sabem nem o que estão falando. É interessante colocar aqui que se você síndico, se você membro do conselho tiver esse problema, procure alguém especialista em condomínios, porque você não vai no cardiologista para operar o fígado, você não vai no oculista para operar o coração, oftalmologista, desculpa, para operar o coração. Então, procure um advogado especialista em condomínios, que eu acho que também foi uma falha desse condomínio. O cidadão era defendido por um hoje muito grande escritório de direito condominal, e o condomínio estava com uma banca muito famosa, mas não especialista em condomínios. Gente, está acabando o nosso tempo, eu acho que de tudo que vocês falaram, o que a gente pode tirar aqui é o seguinte, temos que discutir isso, colocar na mesa, divulgar essas informações e colocar isso para debate. Como vocês mesmos disseram, o condomínio hoje em dia está numa superexposição que não tinha anteriormente. Não tinha essas discussões, não tinha essas ponderações, então eu acho que a gente tem que ser uma voz, a gente tem que trazer isso para que vocês pensem, para que a gente vá mudando a cabeça da sociedade, para que isso se torne uma coisa natural. Que a pessoa que incomoda aquela sociedade, que um condomínio nada mais é do que uma micro sociedade, uma micro cidade, que ele deva ser punido, que ele tenha que ser privado dos direitos. De forma reiterada, é sempre bom contar. Isso, de forma reiterada, não é uma vez. Imagina quantas reclamações a gente vai ter saindo daqui. Não, exatamente, de forma reiterada, caracterizando o condomínio como um condomínio social. Então assim, eu acho que vale sempre a discussão e a gente trazer isso à luz para que todo mundo fique na mesma página. Sim. Espero que vocês tenham gostado do programa, foi um programa bastante interativo, bastante produtivo. A gente está no Spotify agora, se você não tem tempo de assistir, você consegue ouvir na academia, no carro, onde você estiver. E se você procurar informação de qualidade, você está no lugar certo. A gente se vê a semana que vem. Abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. A Repinte. A Repinte. A Repinte. A Repinte. A Repinte. A Repinte.